Você, com 26 anos, começar a tomar sovas diárias do demônio e isso ir assim até o final da sua vida. Esse é o tema, caros amigos e amigas devotos do Padre Pio, que nós vamos tratar no vídeo de hoje. As sovas que o Padre Pio levava do demônio. Esse Padre Pio, que aliás, aqui está esse quadro lindo que nós normalmente enviamos a todos os que se inscrevem no grupo Filhos Protegidos o Padre Pio. Nós fazemos questão de que em cada casa tenha uma foto dessa do Padre Pio enquadrada, para que as pessoas possam rezar. Ela já está benta. Então, aqueles que ainda não são do grupo Filhos Protegidos o Padre Pio, poderão se inscrever no link aqui na descrição do canal e vão receber essa linda foto em casa. Olha, papel, cartão, forte. Atrás tem algumas instruções de como você pode utilizar essa estampa. E você pode, ela tem embaixo aqui aquela oração trecho, fica Senhor comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. E o Padre Pio vai ficar na sua casa, no meio da sua família, abençoando. Mas esse homem, com essa fisionomia séria, serena, santa, levava sovas o demônio. E é isso que eu vou contar hoje aqui, lendo uma carta do Padre Pio, uma carta onde ele conta isso. E essa carta foi escrita no dia 1º de fevereiro de 1913. Portanto, o Padre Pio nasceu em 1887, portanto ele tinha apenas 26 anos. E ele escreve para o diretor espiritual dele, que era o Padre, esqueci o nome agora, mas daqui a pouquinho eu lembro. Ele escreve para o diretor espiritual essa carta, e aí ele conta quando começaram, Padre Agostinho e Lâmens, como começaram as sovas que ele levava do demônio. Aqui está descrito, é impressionante, e vamos compartilhar nós aqui a nossa carta. Queria lembrar todo mundo aí de falar em compartilhar, compartilhe. Dê lá o seu like e inscreva-se na missa, inscreva-se no canal, acione o sininho, porque todos os que fizerem isso pela primeira vez terão o seu nome escrito na missa da próxima quinta-feira, seus nomes e seus pedidos. Vocês pensem nos pedidos que vocês têm e incluam na missa da quinta-feira. Bom, então eu quero compartilhar com vocês essa carta escrita de Pietra Eutina, 1º de fevereiro de 1913. Bom, caríssimo pai, é verdade que eu estou nos braços de Jesus e ele é meu e eu sou todo dele? Esta é a pergunta, infelizmente frequente, que espontaneamente me vem à boca. Ele está falando com o padre, com o diretor espiritual. Quando recebi a sua carta, antes de abri-la, aqueles homens ruins, homens ruins era o modo como ele se referia aos demônios. Em várias cartas dele aparece ele se referindo aos demônios como aqueles homens ruins. Provavelmente era a forma sobre a qual o demônio se apresentava a ele ou aparecia para ele. Antes de abri-la, aqueles homens ruins me disseram para rasgá-la ou jogá-la no fogo. Se eu fizesse isso, iriam embora para sempre e não me molestariam. Olha os canalhas dos demônios tentando enganar o padre Pio. Quer dizer, você rasga fora essa carta e eu vou embora. Nunca mais se atormento. Então eles tinham ideia do que é que tinha escrito nessa carta e que não ia ser bom para eles. O demônio é astuto, ele tem natureza angélica. Então a pessoa que discute com o demônio sempre perde, perde a parada. Não se discute com o demônio. Discutindo com o demônio, você cai em tentação, ele te convence. E o demônio todo diz, você jogando fora essa carta não vai desprezar ninguém. Respondires que nada conseguiria afastar-me de meu propósito. Lançaram-se em cima de mim como muitos tigres famintos, maldizendo-me e ameaçando-me de que me fariam pagar. Meu pai, eles mantiveram a palavra. Desde aquele dia me espancam cotidianamente, mas não me amedronto. Olha que impressionante a coisa, que impressionante. Portanto, ele escreveu essa carta no dia 1º de fevereiro de 1913, foi um pouco antes disso, correspondente a uma carta anterior. Portanto, ele já começou a ser espancado aos 25 anos, provavelmente. Desde aquele dia me espancam cotidianamente, mas não me amedronto. Não tenho em Jesus um pai? Não é verdade que eu serei sempre seu filho? Posso dizer seguramente que Jesus nunca se esqueceu de mim, mesmo quando eu estava longe dele. Ele, com seu amor, seguiu-me por todos os lugares. Olha que coisa linda. Ele está apanhando. Ele podia estar revoltado. Por que Jesus deixa esses demônios baterem em mim toda noite? Que absurdo. Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Quanta gente não fala isso às vezes. Justo comigo, Deus. Onde é que vós estáveis quando aconteceu aquela desgraça? Totalmente, a postura aqui é totalmente diferente. O desejo expresso pelo Senhor a meu respeito não pode concretizar-se, pois ocorreriam dois milagres. Para um deles, Jesus teria que violentar com sua graça, não uma, mas mais liberdades humanas. O Senhor já me compreendeu. A gente vê que o padre tinha mandado ele fazer alguma coisa, ele está explicando por que não dá para fazer, mas ele não entra no detalhe. Peço-lhe, portanto, que não se esqueça de orar para aquilo que escreveu na carta. Não deixemos esmorecer, querido pai, a recíproca promessa. Jesus me disse que no amor é ele que me agrada, nas dores sou eu que lhe agrado. Poxa, olha que frase linda. Jesus diz assim, no amor sou eu que te agrado, no sofrimento é você que me agrada, na dor é você que me agrada. Poxa, que fantástico. Então, desejar a saúde seria ir em busca de alegrias para mim e não elevar Jesus. Quer dizer, provavelmente o que o padre recomendava para ele na carta anterior era que ele pedisse alguma graça de cura, alguma coisa assim. E ele diz, não posso porque seriam dois milagres. Quer dizer, um eu teria que receber esse milagre, e um segundo eu teria que ter uma atitude aqui que não seria correspondente ao meu desejo. Sim, eu amo a cruz, apenas a cruz. Amo-a porque a vejo sempre nas costas de Jesus. Enfim, Jesus vê muito bem que toda a minha vida, todo o meu coração é dedicado todo a ele e as suas penas. Por amor de Deus, meu pai, tenha compaixão de mim e se mantenham essa linguagem. Quer dizer, ele pede perdão para o padre porque ele está dizendo coisas fortíssimas, né? Que vão até no sentido oposto ao que provavelmente o diretor espiritual dele tinha mandado. E ele pede compaixão por manter essa linguagem. Só Jesus pode compreender que pena é para mim, já que me prepara diante da cena dolorosa do Calvário. É igualmente compreensível o alívio que se pode dar a Jesus, não apenas tendo-se compaixão dele em suas dores, mas também quando ele encontra uma alma que, por amor a ele, lhe pede não consolações, mas participação em suas dores. Quer dizer, olha como consola Jesus, a pessoa não está lá pedindo alívio de nada. Quem tem coragem de fazer isso e chegar para Jesus e dizer Senhor, eu não estou pedindo alívio de nada, tal coisa ruim está acontecendo comigo, não. Mas me faça eu participar da vossa dor. Aceite isso como participação na vossa dor. Que coisa, tem que ser herói, né? Santa Teresinha, eu disse outro dia num vídeo, eu não lembrava a frase, ela dizia, a l'extase, je préfère la monotonie de sacrifício. Quer dizer, ao êxtase, a consolação, eu prefiro a monotonia do sacrifício. Que impressionante. Ela podia desejar o êxtase, não era ilegal, injusto, ilegítimo, não. Mas ela preferia o sacrifício. Por quê? Porque no sacrifício, ela consolava Jesus. Como diz exatamente o padre Pio, é a mesma coisa. Jesus, quando quer me fazer saber que me ama, me faz provar as chagas da sua paixão, os espinhos, as angústias. Quando quer me fazer gozar, me enche o coração daquele espírito que é todo fogo. Fala-me de suas delícias, mas quando quer ser agradado, fala-me de suas dores. Convida-me, com voz de oração e de comando, a sobrepor o meu corpo para aliviar as suas penas. Quem lhe resistirá, quem resistirá a Jesus? Perceba que muito o fiz sofrer por minhas misérias. Muito o fiz chorar por minha ingratidão. Muito o ofendi. Imagina o padre Pio, se ele diz isso, meu Deus, e nós, hein? Não quero outros a não ser Jesus. Não desejo outra coisa que ao próprio desejo de Jesus, do que as suas penas. Quer dizer, eu quero só as penas e os sacrifícios de Jesus. Deixe-me dizer que ninguém nos escute. Estou disposto também a ser privado para sempre das doçuras de Jesus, para sempre das doçuras que Jesus me faz sentir. Quer dizer, ele está disposto, ele diz para o padre, olha, ninguém vai saber, só estou falando para o senhor, mas eu estou disposto até a não receber mais nenhuma doçura de Jesus, nenhuma graça de consolo. Estou pronto para sofrer com o fato de Jesus esconder de mim os seus belos olhos, contanto que não me esconda o seu amor, senão eu morrerei. Que lindo, meu Deus, eu não canso falar que lindo, que lindo, vou falar o quê aqui? Mas não quero me sentir privado de sofrer. Falta-me força. Quer dizer, ele queria ter forças para poder sofrer, ele não queria ser privado de sofrer. Ele continua, olha a carta para o diretor espiritual dele. Eu fico imaginando o diretor espiritual dele que talvez não tivesse o mesmo grau de santidade dele. Eu não conheço nada assim a respeito dele. E que, lendo uma carta dessa, a carta de um santo, de um homem que se entrega inteiro, deve ser uma coisa tremenda. Talvez eu não tenha me expressado bem a respeito do segredo desse sofrer. Jesus, homem das dores, gostaria que todos os cristãos o imitassem. Agora, Jesus ofereceu esse cálice também a mim. Eu o aceitei, e eis porque não me poupa. O meu pobre sofrimento é nada, mas também Jesus se compraz nele, porque na terra o amou muito. Portanto, em certos dias especiais, nos quais ele padeceu mais sobre essa terra, ele me faz sentir ainda mais forte esse sofrimento. Lembra que nós falamos que as chagas dele sangravam muito mais na quinta, sexta e sábado que eram os dias que o nosso senhor mais tinha sofrido nessa terra. É um negócio impressionante. Bom, eu vou continuar lendo aqui. Talvez eu não tenha me expressado bem a respeito do segredo desse sofrer. Jesus, homem das dores, gostaria que todos os cristãos o imitassem. Essa parte aqui eu já li. Portanto, isso é... Tá bom. Então, não deveria somente isso bastar para me humilhar e procurar ficar escondido dos olhos das pessoas desde que fui digno de padecer com Jesus e como Jesus? Ah, meu pai, sinto muito ser grande a minha ingratidão para com a majestade de Deus. A respeito da... É impressionante como ele se autocriticava. Eu sou muito ingrato com essa bondade de Deus, com a infinita majestade de Deus. É impressionante. Um homem que aceitava tudo, aceitava até não receber mais consolos espirituais para poder só viver com os sofrimentos de Jesus. Isso não é brincadeira. Alguém tem coragem de fazer isso? A respeito daquela questão pelo senhor tão recomendada, Jesus continua fechado. É alguma coisa que o padre pediu para ele falar com o nosso senhor e o nosso senhor não quer dar. Cada vez que retorno a esse argumento, parece-me que ele fica mais desgostoso. Quer dizer, o padre, o diretor espiritual dele, já está insistindo em alguma coisa e o nosso senhor não estava gostando muito, mas ele era obrigado a pedir por obediência. Adoremos em silêncio o bem merecido castigo. Quer dizer, houve um castigo, alguma coisa aí aconteceu. O senhor em particular não tema, fique tranquilo. Dá-me sumo prazer transcrever e traduzir aquele soneto. Não sei que soneto é. Envio-lhe os cumprimentos do arquipresbítero, dos meus familiares e de Francesco. Reze por quem deseja o seu bem. Ah, essa carta aqui, portanto... Não, está bem. Escreveu de petrotina, claro. Foi naquela época que ele estava muito doente e que ele passou com a família, portanto. É assim que... E ele então manda a carta de lá pro diretor espiritual. Bom, não sei o que comentar dessa carta. Gostaria de comentar. Se eu conseguisse comentar essa carta, eu seria o padre Pio? Eu seria o diretor espiritual do padre Pio? Porque acho que nem ele conseguia ver toda a amplidão dessa carta. Vamos reter a ideia sensacional, a ideia principal, que é a ideia de um homem que de tal forma se sente feliz por poder sofrer por Jesus que ele está disposto a dispensar todas as consolações. Isso é uma coisa absolutamente sensacional. É como Santa Teresinha, que preferia a monotonia, a monotonia do sacrifício ao êxtase. Ao êxtase era uma consolação. O padre Pio era assim também. Nós não temos coragem de fazer um pedido desse. Nós não somos o padre Pio. O pedido desse é muito sério. A pessoa tem que pensar muito antes de fazer esse pedido, se ela vai aguentar, se ela vai resistir. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer. É divulgar o padre Pio. É contar para as pessoas que na Terra houve alguém que amou tanto o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava disposto a nunca mais ter alegria, nunca mais ter felicidade, nunca mais ter nada que o consolasse ou que o aliviasse para ficar apenas com os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E que se ele soubesse que ele ficaria sem esses sofrimentos, ele seria talvez um dos maiores sofrimentos dele. É uma coisa impressionante. Vamos reter essa ideia. É isso que interessa reter desse vídeo. É isso que interessa nós rezarmos para pedir ao padre Pio para que nos ajude a transmitir coisas dessas para os outros, a compartilhar, a espalhar o padre Pio. Que ele nos abençoe e até a próxima. Pessoal, eu tenho mais um aviso para dar para vocês. Calma aí. É rápido, é curto, mas é muito importante. No dia 4 de abril, eles completam 100 anos da morte de São Francisco de Fátima, um dos videntes de Fátima. Eu tenho certeza que o Santo Padre Pio adoraria conhecer esse menino, que era um modelo de castidade, de pureza e de devoção e fé. Eu recebi aqui, de Dona Maria Tereza Brotero, presidente da Associação Devotos de Fátima, o convite para um evento que vai ser realizado, principalmente aqui os de São Paulo, os que estão aqui em São Paulo, no dia 4 de abril de 2019. É uma quinta-feira, está claro? Às 19 horas, às 19 horas, 4 de abril de 2019, às 19 horas, na Avenida Paulista, número 735, no Clube Oms. Avenida Paulista, número 735, no Clube Oms. Eu vou pedir até para colocar esse endereço na descrição do canal e, eventualmente, aqui também, uma tarjazinha aqui na nossa aviso. Ela pediu muito que nós convidássemos os amigos do canal Regina Fidey. E eu estou, então, cumprindo com esse amável convite que ela fez para que todos possam conhecer um pouco mais desse santo menino, desse menino maravilhoso que o Padre Pio gostaria demais de conhecer e que, provavelmente, o Padre Pio, olhando nos olhos dele, não veria nenhum pecado para ele se acusar. São Francisco de Fátima, dia 4 de abril, e os senhores sabem bem qual era a devoção que o Padre Pio tinha por Nossa Senhora de Fátima. Não é mesmo? Então, não deixe de comparecer. Dia 4 de abril, 19 horas, Clube Oms, Avenida Paulista, 735. Principalmente, quem estiver aqui em São Paulo, não pode deixar de estar nesse evento. no coração, não pode deixar de entrar com um tema matriz, não pode deixar deском,